O retorno de Negan e Maggie a The Walking Dead, com as possíveis conexões com as outras séries, que é reencontro mesmo que a gente espera, né? As histórias têm que ser desenvolvidas pra esses reencontros, e sim, temos novidades sobre esse retorno dos dois personagens, principalmente do Negan, que o pessoal gosta muito, com datas pra início de tudo, já dando pra ter ideia de quando vai lançar, né, a temporada de retorno deles. E claro, mais novidades sobre a série de Rick e Michonne também, né? Detalhes sobre os episódios, elenco e uma confirmação aí. Meu querido, muita coisa pra atualizar, se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui sobre o universo de The Walking Dead. Agora, não pra falar somente de The Walking Dead, The Ones Will Leave, também tem novidades aqui, mas também pra falar sobre o retorno de Negan e Maggie. Porque são dois personagens que, apesar da série deles ser a menos relevante dentre essas outras que estão passando, ainda assim são importantes, principalmente, na minha opinião, o Negan. Curto demais, ele, boa parte da galera gostaria de ver o reencontro dele com o Rick no futuro. Então, vamos atualizar tudo, já deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada, inclusive da nossa cobertura, né, do evento aí, de estreia, né, da série de Rick e Michonne, nossa missão ali pra encontrar o Rick e Grimes, pois é. Vambora! E seguinte, né, eu quero de cara aqui já começar com as atualizações sobre a série de Rick e Michonne, porque temos umas novidades aqui pra poder falar, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já temos um tópico adicionado pro último episódio da série, lá no Road in Tomatoes, onde revelaram, né, os títulos dos cinco primeiros, pois é. Tá aqui, meu querido, recentemente eu fiz um vídeo, né, mostrando os títulos, analisando eles, a gente tem muitas conexões e referências a títulos da série principal, só que eles não tinham adicionado nem o tópico do título do episódio 6, só que agora acabaram de adicionar o episódio 6 no Road in Tomatoes, obviamente você pode ver aqui ainda sem título, eles estão preservando isso, mas isso já significa que em breve vão revelar esse título, e assim, pela segurança, por esse mistério, são seis episódios, os caras revelam os cinco primeiros, aí o sexto fica nesse mistério, essa loucura toda, ainda mais com importância, deve ter alguma coisa, vai fazer a galera surtar quando revelar, tô bem curioso, e eu acho que a maioria que tá assistindo aí também, né. Mas aí é o seguinte, ainda falando sobre The Ones Who Live, eu quero dar uma atualizada sobre o elenco e nome dos personagens confirmados, porque agora a gente já tem uma lista muito completa e vasta, que inclusive já tá nos sites ali de elenco, por exemplo, aqui no próprio IMDB, eles listaram, né, vários nomes, e alguns ainda que estavam na dúvida, eles só confirmam o nome dos personagens, então tá tudo de acordo, né, por exemplo. Aqui a gente tem Michonne, Rick, a gente já sabe, isso é óbvio, Major General Bill, o grande vilão, o líder do CRM, aquela coisa toda, Thorn, que vai ser a grande amiga do Rick nesse período que ele tava junto, aparentemente, né, vai estar servindo junto com ele, e a gente vem, ó, os outros nomes. Andrew Batchelor, que é o Bailey, pois é, o personagem, que aparece lá no episódio de despedida da Michonne em The Walking Dead, do 13 da décima temporada, que a Michonne encontra ele, Inclusive, junto com essa aqui, ó, a atriz Brida Wall, não sei se é assim que se pronuncia, mas a personagem se chama Aiden, é, são os dois que a Michonne encontra, estão confirmadíssimos pra essa série, a gente tinha visto até por gravações, mas aí tem mais. Tá aqui Craig Tate, que é aquele tenente-coronel do CRM, que a gente viu pelos trailers, vai ser o tenente-coronel Donald Okafor, tá, oficial mesmo. Matthew Jeffers, vai ser o Nat, que é um personagem, aparentemente aí, do grupo, que vai estar ajudando a Michonne, e migrar e tal, ele vai estar orientando ela. Mas aí aqui a gente tem outros nomes, né, no caso da Jades aqui, por exemplo, não é quinto, acho que a gente já sabe, mas principalmente eu quero falar desse aqui, Frank Quinones, que é o único que tá listado aqui, sem o nome do personagem que ele vai ser. Olha essa loucura. E aí aqui um dos mistérios do trailer, aparentemente desvendados, né, a gente tem uma cena, no caso essa, lá no primeiro trailer oficial, em que o Rick tá conversando com um cara calvo, né, um cara careca ali, né, a gente pode dizer, né, e que ele só aparece com blur aqui no canto, né, não dá pra ver muito bem, só dá pra ver que ele é careca, uns teorizaram que pode ser o Major General Bill mesmo, porque ele é careca e tal, só que aqui não é a mesma conversa. A conversa que o Rick tá com o Major General Bill já é anos depois, quando ele tava servindo já o CRM como soldado, roupa diferente, e o Major General Bill tava com o cap ali. E sim, tudo indica que esse Frank Quinones é o novo personagem que vai estar conversando com o Rick ali nessa cena, até pelos indícios de gravações. Lá na época, nas últimas semanas de gravações da série, a gente teve essas cenas aqui sendo gravadas, nesse lugar que aparentemente são as cenas do banco ali, de frente à água, e você pode ver o ator Frank Quinones, junto com o Andrew Lincoln, ele postou no seu Instagram, inclusive, confirmando que ele vai fazer parte da série, gravou umas cenas, e assim, cabem teorias pra ver o que esse cara vai ser, será que vai ser alguém importante do próprio CRM? Tipo, analisando o visual que ele tava no dia das gravações, não parece um visual de soldado, seria, às vezes, um oficial que trabalha em escritório do CRM, um cara que ajudou o Rick nos primeiros anos, né, que ele tava lá, como trabalhador, recebendo orientações. Pois é, mas essa cena do trailer desvendada, a gente tem uma outra também do trailer, que foi desvendada recentemente, saindo dessa parte de elenco aí, que a confirmação, né, veio por parte do pessoal do The Walking Dead Universe Filming, a página de spoilers lá, que eles confirmam que essas cenas da Jade perseguindo o Rick e a Michonne, que o Rick e a Michonne estão na caminhonete, que aparecem ali no trailer, pois é, essas cenas acontecem no Yellowstone Park, é a parte da história que o Rick e a Michonne já vai ter fugido pra muito longe da Filadélfia, vai estar do outro lado do país, igual eu tinha informado em vídeos recentes, e sim, na continuação dessa cena, quando eles batem o carro ali, dá pra gente ver que tem uns zumbis, né, numa árvore ali, quando os carros estão se fechando, dá pra ver essa cena, e sim, eles confirmam que esses são alguns zumbis calcificados, que são os tipos descritos que o Rick e a Michonne vão enfrentar nessa série, que são os zumbis que uma crosta foi meio que criada na pele deles, uma crosta dura, que simplesmente uma lâmina não tem como perfurar. Então vão ser esses zumbis que parece que vão gerar aquelas cenas da Michonne e do Rick, que a Michonne vai tentar matar o zumbi, não vai conseguir com a lâmina, e o Rick, né, com sua prótese ali, sem a mão, mas uma prótese firme, ele vai quebrar, vai bater ali no zumbi até quebrar, abrir um buraco e a Michonne matar. Pois é, mas aí a gente tem que falar do Negan e da Maggie, né, porque a gente falou tanto de The Ones, o Livre, a gente tem que falar do retorno dos outros dois personagens, do mesmo universo, né, estão vivos, estão lá, firmes. Pois é, depois de um longo período de tempo sem informações, temos finalmente algumas coisas confirmadas sobre a segunda temporada de The Walking Dead Dead City, e o spin-off dos dois aí, e que parece que vai ser mais interessante ainda que a primeira, e também vai mudar de local. Sim, esse já é um ponto pra adicionar. A grande temática de Dead City da primeira temporada, pra quem não se lembra, né, foi em Nova York lá, Manhattan, aquela coisa toda, e sim, eles gravaram na região do lado ali, que é New Jersey, e pegava um pouquinho de Manhattan às vezes pra gravar, mas ficava por ali. Pois é, agora acaba de ser confirmado, inclusive por um departamento de produção, de um estado aí, que The Walking Dead Dead City vai mover toda a sua produção pro estado de Massachusetts. Pois é, o estado ali mais ao norte, né, de Nova York, mais especificamente as regiões no entorno de Boston, e é especificado qual a cidade, né, principal da produção. Tá aqui no mapa, ó, a gente tem Nova York, né, onde gravaram tudo, onde se passou muita coisa, agora a gente sobe aqui um pouquinho, a gente tem Boston, pois é, toda essa região aqui, e principalmente aqui embaixo, ó, essa cidade de Randolph, uma cidadezinha bem mais abaixo aqui, que é bem menorzinha, né, não sei se é um estúdio que eles vão pegar ali e tal, mas tá confirmado pra gravações acontecerem em Randolph, inclusive com datas, né, aí vem um ponto interessante. Tá aqui uma print que foi compartilhada pelo pessoal do The Walking Dead Universe Filming, do departamento, né, de filmagens, de produções, lá do estado de Massachusetts, comprovando que a série Dead City, segunda temporada da série, foi adicionada, né, nesse departamento, e inclusive dá pra você ver a data aproximada de início, que eles colocam aqui, dia 1º de fevereiro, mas o pessoal da página lá também, que vaza informações, confirma que é aproximadamente na segunda semana de março que vão começar a gravar ali, indo com as gravações até julho desse ano de 2024. Pois é, tem alguns outros detalhes, ó, produção feita em Massachusetts, The Walking Dead Dead City, segunda temporada, oficial mesmo. João Vitor, mas isso então significa que a segunda temporada não vai ter cenas em Nova York? Não vão gravar lá nem nada? Então, não significa de forma confirmada, mas não tem nenhum indício de que vão voltar a gravar na região de New Jersey, em Nova York, tendo indícios então de que na história os personagens podem acabar indo para em Boston ou alguma outra cidade que eles vão querer representar ali, o que é bom, né, pra mostrar mais desse universo do The Walking Dead, mais de outras cidades que a gente ainda não viu nesse universo, só que aí a gente tem que falar de possível data de estreia, né, que influencia muita coisa, porque é importante. Como essas gravações vão agora de março até julho, agora de forma oficial, se a gente pegar o prazo que foram as gravações da primeira temporada até o lançamento, dá pra dizer que a segunda temporada dessa série pode estrear em algum momento ali em outubro desse ano, de 2024, são só seis episódios, então outubro e novembro daria pra passar, pois é, como também pelo tempo de produção, sei lá o que a MC vai fazer de calendário ali, pode acabar lançando a segunda temporada só em fevereiro de 2025, né, mais ou menos isso aí. Lembrando que agora pra primeira temporada, a distância entre o fim das gravações e a estreia da série foi aproximadamente seis meses, então eles podem adiantar isso ou manter esse padrão, e o que já adiciona pra gente, né, pelo menos aí, provável, duas séries do universo do Walking Dead passando já em 2025, né, a terceira temporada da série do Daryl, certeza que vai passar em 2025 e a segunda, do Ninguém da Meg, existe a possibilidade. Inclusive, falando da série do Daryl, pode ficar bem tranquilo que ainda esse ano de 2024, teremos a estreia da segunda temporada, pois é, que já terminou de ser gravada ano passado. As previsões ainda se mantêm pra ou junho agora, desse ano, em junho agora, tipo como foi Dead City, ou em algum momento, em setembro, segundo semestre desse ano, é mais ou menos isso aí, então, a gente vai atualizando o calendário do universo The Walking Dead, coloca nos comentários o que você acha sobre isso, pra qual dessas produções você tá mais empolgado e mesmo assim, pra série do Ninguém da Meg, o que você acha que vai acontecer na segunda temporada, eu tô curioso pra saber o que vão aprontar ali, né, deixa esse like, se inscreva no canal pra não perder nada e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí E aí